Alô, 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 oi, 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 gente, tudo bem? Estou chegando eu, gostosão, atenção, eu sei, aí na porta da rádio tem uma fila de mulheres me esperando, eu sei, calma, calma, que todas serão contempladas, hein? Principalmente as que eu tô devendo, a mulher do perfume, a mulher das cueca, a mulher do cordão de ouro e, claro, a mulher que vende bolo e queijo, calma, vou sair já já aqui da emissora, calma! Ha, 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 façam fila, eu estou chegando, cheguei, gay, gay! E atenção, gente, atenção, começou o show do Elenilson Júnior, gostosão, aqui assim, quem quer, quer, se não quiser, o que quer, quer, eu sou demais, ha, 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 o locutor dos locutores, e vamos abraçar você, 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 você que está usando a câmara de ar como boia pra ir pescar, bom dia, bom dia, bom dia pra você, que está tirando o meleca do nariz e esfergando na cortina, ha, 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 bom dia pra você, que está com a mesma cueca do fim de semana, ou então tá vestindo as avesse, ha, 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 e atenção, e atenção, e atenção, pra você, que prometeu que ia emagrecer nesse ano e já está mais pesado do que o ano passado, ha, 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 eu desejo de todo o coração, boa sorte, coma menos, boa sorte, você vai fazer que nem lagarta, lagarta é magra, só se alimenta de alface e plantas vegetais, eu te desejo de todo o coração, Então, boa sorte, receba o abraço do amigo e do irmão, Elenilson Júnior Gostosão, ha, 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 e atenção, atenção, gente, o que foi, Celso Silva, o que foi, Celso Silva, o que foi, Celso Silva, ah, Celso Silva, você está com um sorriso tão lindo, essa sua chapa está maravilhosa, parabéns, e atenção, Celso, o que é? Os alores, os alores, os alores da televisão, ha, 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 e atenção, gente, atenção, atenção, é, né, um alô pra o Chico Pé de Pano, Também pro Amaral Cara de Carneiro, ha, 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 é, pra Amélia Pei da Pode, ah, essa Amélia Pei de Pode, essa Amélia Pei da Pode é o meu sumo de consumo, também, pro João Fede Amijo, e pro Sassá Rabo de Carar, ha, 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 todos escutando a outra rádio, ha, ha, obrigado a todos pela não audiência, E atenção, atenção, vamos para a promoção de hoje Vinheta, por favor, no ar Promoção de hoje do show do Elenilson Júnior Oh, meu Deus, que azar Bem, gente, bem, gente, no promoção de hoje é muito fácil O prêmio de hoje é muito bom É o retrato de Fábio Júnior casando pela sétima vez E uma ratoeira seminova Bem, 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 bem Se você quer ganhar esses prêmios Esplêmbibus, esdrúxulos É muito fácil, é muito simples, simples, simples Até demais, e é fácil, fácil, fácil É só você mandar Um rótulo, mil e trezentas garrafas De cachaça, juntos com a foto De um enterro de anão, e mandar Para a nossa caixa postal 6578 barra trinta e dois Na rua vinte e quatro, número dez Hashtag, eu sou gostosão Pronto, 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 você já está concorrendo Ou então você pode falar Diretamente com a dona Maria do Socorro Que vem de dinheiro, e ela resolve tudo pra mim Tá bom, aí você já está concorrendo Atenção, atenção, gente Pare, pare tudo o que você está fazendo agora E escute essa palavra Essa palavra de força De fé, de paz, de esperança É uma palavra de muita força É com você, Raimo do Doido E que palavra de força é esta? Rime Ah, acabou-se? Já, Celso, acabou Ah, tá bom, tá bom Então acabou-se Acabou-se o que era doce O que era bom, acabou-se Encerrou-se aqui por enquanto O show do Elenison Júnior Olha o... É, tá bom Voltamos semana que vem Tchau, gente Um beijo e um queijo Celular desligado E o boy me ligando Se ele imaginasse onde eu tô O bicho tá pegando Festinha Noitada Com as amigas